E aí pessoal, beleza? Ah, eu devo estar de férias, hein? Deixei uns vídeos engravados pra vocês aí, ó Gravei esse vídeo dia 24 de setembro de 2015, era 7h20 da manhã, 7h25 da manhã Rodovia Dom Pedro, sentido Jacareí Tô passando aqui próximo já... Deixa eu ver aqui no casinho desse aqui Bom Jesus dos Perdões, eu acho que é É um dia bonito, temperatura boa, agradável 20 graus Tô gravando os vídeos aí pra deixar pra postar aí Vou estar de férias Tô vazio, tô indo lá pra fábrica de vidro AGC O lugar aqui que tá, provavelmente vou carregar pra parecida de Goiânia ou Brasília Esse vídeo tá sendo gravado em 1920x1080 pixels Em 60fps frames por segundo Isso indica que o vídeo está em alta resolução Basta você ajustar aí na sua tela aí Eu tenho a possibilidade de gravar ele em 4K, mas São poucas pessoas que tem tela que Vê a resolução em 4K, né? E fica muito pesado pra enviar Galera, muito obrigado vocês que estão curtindo o canal aí Já passamos de 50 mil Inscrito E tá só bombando, só vai pra frente Cada dia mais Já já nós chegamos nos 100 mil Cada vez vai vindo mais gente O canal, pra quem não sabe Deixa eu fechar esse vídeo aqui Tá fazendo muito barulho Esse canal, pra quem não sabe Ele é direcionado ao dia a dia Do caminhoneiro No caso, o meu dia a dia Como eu já falei em diversos outros vídeos Eu tenho muitos Caminhoneiros que trabalham de outras formas Outros estilos de De serviço Mas é basicamente a mesma coisa Procure sempre passar informações de segurança Da estrada, de viagem Procure passar o dia a dia As dificuldades As alegrias As tristezas As saudades E Tudo que acontece Basicamente no No dia a dia da gente É um É um serviço que muitas pessoas gostam Muitas pessoas criticam Somos muito desvalorizados É uma classe que Gera muita divergência Gera muita polêmica Porque Tem o lado bom Tem o lado ruim Tem as pessoas boas Tem as pessoas ruins Sempre tem Todo onde existe o ser humano Existe o bom e o ruim Dentro da classe de caminhoneiro Não deixaria de ser De ser também Tem motorista que presta Motorista que não presta Tem Tranqueira Isso Acaba estragando Toda a classe da gente Somos é Bastante Chamamos atenção pelo fato da liberdade Que supostamente temos Que é de estar hoje aqui Amanhã ali Toma café no estado Tá no outro Não trabalhamos em escritório Não trabalhamos fechado Não temos rotina Todo dia é um dia diferente Convivemos com perigo Convivemos com Centenas de perigos Somos sobreviventes Na estrada Temos que se virar Temos que Reconcertar Temos que Procurar Correr Suportar dores Doenças Saudades Então somos uma classe Bastante Humilhada Onde vai Todo mundo se acha No direito De De mandar De pisar Não temos Não somos considerados Heróis Somos considerados Heróis Pelas nossas famílias Pelas nossas comparsas Pelas nossas Amigos Mas A sociedade em si Não tem essa visão não Somos Somos heróis invisíveis Somos Passamos Bastante Despercebidos Pela 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 grande sociedade A qual não vive Sem o nosso trabalho Como Diversas outras profissões Todo mundo depende De todo mundo Médico Enfermeira Porteiro Bombeiro Polícia Advogado Engenheiro É o cara Que corta a grama Todo mundo Depende De todo mundo Não é Porque dizer Que É Se parar O caminhão O Brasil Para É óbvio Porque a gente Transporta o alimento Somos as Formiguinhas operárias Agora Para Para o sistema De saúde Para os médicos Para Os advogados Para tudo Não tem Só força Claro Que vai afetar De uma forma Diferente Não tão Diretamente Mas afetará Já o caminhoneiro Ele afeta De imediato Há um efeito Rápido Efeito colateral Rápido Se você parar Mas é impossível Não tem como Parar Porque Todos sobrevivemos Dependemos Inclusive As nossas famílias E as famílias De todos os caminhoneiros Então fica uma situação Bastante Difícil Pena que os nossos Governantes Não enxergam Dessa forma Sabendo que Uma profissão Tão importante De uma Uma importância Tão grande Tão desvalorizada Tanto assim Quanto Centenas De outras profissões Mas é aquela coisa Quando se trata Do transporte Das coisas Do alimento Da roupa Do vestiário Do remédio Das pessoas Só dos ônibus Do táxi Das vans De tudo Moto táxi Tudo tem sua importância Nesse mundo Nada Nada se desenvolveria Sem o transporte Tudo necessitaria Do transporte Pra você poder sobreviver Você pode fazer Uma ligação E seguir Um raciocínio lógico Tudo Tudo você vai precisar Do transporte Se não Viveríamos Como Como os índios Como Os ermitão Como Os baduinos Viveríamos Que nem Cigano Não sei Alguma forma Assim Porque Não se desenvolveríamos Se não tivéssemos O transporte Seja ele De qual forma E de que forma Então é muito É muito importante Pro nosso país O transporte Temos que ter sempre Renovando Nossa frota A frota Que eu digo O braçal Do caminhão Caminhoneiro Temos que cuidar Do nosso jovem Dar oportunidade Pra que eles Possam Continuar Esse progresso Do caminhão Temos que Alertar Aos grandes Empresários Pra darem Mais oportunidade A aqueles Que estão Tentando Ingressar Na carreira Se é que pode Se dizer Carreira Carreira Pra mim É Outra Outra situação Mas Que possamos Gerar novos Empregos Os caminhoneiros Novos Que querem Estão precisando Tanto de trabalho E ninguém Dar essa oportunidade Então eu acho Que fica Muito difícil Pra Pra manter Pra manter Uma corrente Se desenvolvendo Um país Se desenvolvendo Sem ter Essa oportunidade Abram os olhos Vejam Vejam A grande perda As vezes Você pode Ter um Grande funcionário Pela frente Dando uma Pequena Uma chance Pra Pra um Pequeno Motorista Que vai Querendo trabalhar Procurando Uma oportunidade De emprego Eu Eu apelo As pessoas Que tem Essa Essa Grande poder Na mão Pra que Terem uma oportunidade Acha um meio Façam uma escolinha Mandam viajar Com o motorista Mais velho Terem uma oportunidade Assim Dessa forma Você vai poder Criar uma prata Da casa Você vai ter um motorista Ali dentro da sua casa Pra que você Possa ensiná-lo Conforme você quer Do seu jeito Dessa forma Isso vai Você só vai Obter lucro É óbvio Que sempre Dentro disso Tudo vai ter Que passar Uma peneira Sempre vai haver Alguém Que Acaba estragando Tudo Mas Na maioria Das vezes Você vai tirar Bons frutos De sair Eu acredito Que vai ter Uma Uma grande Possibilidade Uma grande chance De se tudo Dar certo É um apelo Que eu peço Aos grandes Empresários Dessa transportadora Porque Eu chorei Muito Atrás De emprego Atrás De oportunidade Eu tinha Tanta capacidade Tanta vontade Tanta honestidade Tanto gosto E não conseguia Nunca Dar uma oportunidade Simplesmente Pelo fato De eu não ter Experiência Em carteira Então É muito difícil É óbvio Eu já cansei De falar Não dá Para largar Um caminhão Na mão De uma pessoa Que nunca dirigiu Mas Existe a possibilidade De você fazer isso Agradeço Isso aí galera Um bom dia Tudo de bom Para vocês Um abraço Tudo de férias Tchau 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 Tchau